Aí ela veio me chamar, chegou assim em cima de mim e disse, Simone, aí quando eu olhei pra ela, me apaixonei. O Gramado, a estreia é a primeira execução do Simone no Brasil. A gente estuvo nos Estados Unidos no Festival de São Francisco mês passado, passou por Itália, por Índia, passou por Nova Zelândia, por festivais. A gente vai para a França, vai para a Ginebra, que foi selecionado. Até hoje o investimento de todo o filme chega a quase 400 mil reais. Quase tudo feito por crowdfunding, por investidores indiretos e por o prêmio que a gente ganhou do IECINE, que foi 150 mil. E neste momento eu sou muito consciente, se o prêmio não existisse, se o prêmio a gente não tivesse recebido, talvez não estaria com o filme pronto agora ou não com a qualidade que eu tive. A gente lançou em 2011 um edital chamado Rio Grande do Sul Polo Audiovisual. Esse projeto foi muito importante para nós, porque foram finalizados dez longas metragens com esse edital. Através também desse edital, nós chegamos a uma marca muito importante. São doze longas metragens lançadas no Rio Grande do Sul em 2012. Um recorde na história do Rio Grande do Sul. Quem motivou esse prêmio pensou num cinema como um todo, pensou num cinema como algo mais puro, não simplesmente como algo regional. E isso para mim tem um valor muito grande. Eu me sinto tão gaúcho como colombiano neste momento. Levo 10 anos da minha vida cá e parte da minha carreira desenvolvida cá. E sentir-me tão próximo, sentir-me um pouco irmão disso, sentir que comparten esse recurso comigo, para mim é uma satisfação muito grande. Essa conjuntura de uma política de desenvolvimento audiovisual no Rio Grande do Sul, ela é estratégica. Mas primeiro a gente tinha que reposicionar o estado. Como? Ah, vamos pensar num selo. Vamos reposicionar isso através dessa marca. Mas qual é a contrapartida dos realizadores? Eles tinham que legendar em inglês e espanhol, no mínimo. E tinham que lançar um filme em no mínimo cinco festivais nacionais e cinco festivais internacionais, em pelo menos cinco países diferentes. Então assim, isso é fundamental, né? Você sai de mim, Aliciada. Eu... Não vou te falar. Eu...